Você sabia que a Béia é a primeira figura feminina a falar de inovação no mercado? E que foi ela que inventou o inovar ou morrer? E quase 10 anos depois, essa palestra bomba. Pensa que é fácil inovar? Pensa que é um bolinho de bacalhau crocante? A Béia diz que para inovar, temos que ter líderes com ouvidos para ouvir e acolher ideias dissidentes, divergentes e heréticas. Inove ou morra! A Béia diz que para inovar, temos que ter líderes com ouvidos para ouvir e acolher ideias dissidentes, divergentes e heréticas.